Olá, meus meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu venho jogando um jogo E eu peço que vocês deixem um muito like Compartilha, gente, pelo amor de Deus Eu quero ganhar inscritos Quero fazer vídeo com vocês Mas tá difícil, vocês não estão me ajudando, véi Então, hoje esse vídeo é um salto aplicativo Don't want beat Se o meu inglês estiver errado Fica aí nos comentários Tá bom? Bora jogar Eu tô pedindo pra vocês instalarem Eu já tava jogando aqui pra não passar vergonha no vídeo, né? E morri, porque eu sinto merda Vamos lá Ai, que anúncio Propaganda de graça, que não Eu tô tentando tampar a tela Como se fosse fazer alguma coisa Que saco Não quero esse mais, isso é muito difícil Vou jogar esse aqui, ó Vamos lá Essa música me dá medo, Jesus Vamos lá Você tá ganhando essa aqui Essa bagaça, hein? Não, 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 não Ai, cacete Eu botei de novo Pra agulha pra dentro Se eu for de fora Se eu for de fora, meu filho Nice, bora lá Tava nice até agora Não tá mais, por quê? Vamos lá Tum, tá Tum, tá Tum, tá Tum, tá Cadê o meu nice? Nice Ei, ei Oh, ei Um, dois Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum Bora Tava tranquilex até eu morrer Propaganda de graça Não Cacete Mentira Isso aqui Tudo mentira Eu quero nem me roubar Eu, hein Vip Tá achando que eu sou a quem? Vip Me poupe Vamos lá Ei Agora eu vou ganhar A gente é mais difícil mesmo, tá Mais historic, velho Eu morrer mais uma vez Eu vou jogar outro jogo Então, gente Vou cortar o vídeo aqui Eu não vou cortar não Que eu vou mostrar Porque eu tenho que dar o tempo aqui O jogo que a gente vai jogar agora É Free Fire Vamos lá Vamos fazer porradaria Acima da Factory Vai dar 10 minutos Para de chamar a cacete Vamos Vamos pegar uns negócios aqui Quem me chamou? Quem é Kawano? Deixa eu ver quem é Kawano Vamos revistar aqui Ah, aquele menininho Vou aceitar ele Só porque eu sou bonzinho Vamos botar uma skin Melhor que essa skin Tá muito bosta Né? Hum... Hum... Gostei dessa Olha esse sapato brega 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 Gostei Agora sim Vou jogar o modo clássico Deixa eu ver se tá com os pés Acerta Não Vou botar o Clar E o que ganha é P Isso Agora bora Galera Como vocês sabem A toalha usou Free Fire E gente Se vocês querem que eu Faça vídeo de Slime Que eu comprei material Deixa muito like E comenta 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 Slime Só isso Hashtag Slime Meu chão tá todo sujo de Slime E aí E aí A gente vai ao toque. 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 O toque. O toque. A gente vai ao 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 toque.